Olá, meus amigos e irmãos que curtem meu canal João Paulo Oficial. Hoje eu vim visitar pessoas especiais, muito especiais, pessoas que têm problemas psicológicos, que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa canção, da nossa atenção. Hoje eu estou aqui na cidade de Juiz de Fora e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês os nossos amiguinhos aqui especiais, que muitos não dão valor e aqui é uma casa que eles abrigam e cuidam, alimentam, dão banho e dão muita atenção para eles nessa casa. E eles são mais ou menos de 10 em 10 pessoas especiais, pessoas que têm mente de criança, mentes infantis, que são pessoas maravilhosas e hoje eu e minha amada esposa de Sena viemos aqui, né, gente, fazer uma visita para eles, trazer aquilo que nós temos de melhor, que é a canção, um abraço, uma saudação, né, eles não são crente e independente de serem crentes ou não, faça a tua parte e Deus te ajudará, tá bom? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Segue eu aqui, vem comigo aqui. Então, meus amados irmãos, hoje eu estou aqui nessa casa onde a Rogélia, ela cuida de pessoas especiais, né, Rogélia? Isso. Faz quantos anos já que vocês fazem esse trabalho aqui, Rogélia? Eu tenho três anos. Três anos. Mas já tem mais anos, né, que essas casas já são abertas, né? Essa casa aqui é só de mulheres, né? Só de mulheres. É só de mulheres especiais, né? Uhum. Pessoas igual a... como é que chama ela? Dona Cândida. Olha a Dona Cândida aí. Oi, Dona Cândida. Tudo bom com a senhora, né? Tudo bom. Eu vim cantar um rio para a senhora, viu? E essa aqui é a... Da Messias. Da Messias. Aí vamos contar aí para vocês aqui hoje, tá bom? Ô, irmão Rogélia, aí aqui está chegando também, tudo bem? Como é que está? Prazer, viu? Pessoas especiais. Boa tarde. Vim cantar um rio para vocês aqui hoje, viu? Vim cantar para vocês aqui hoje, viu? Tá. Ô, Rogélia, me fala uma coisa para mim. E eles tomam alguns medicamentos também? Tomam. Tomam as medicamentos. Aqui, na verdade, é a casa deles, né? É. Ficou sendo a casa deles. Casa deles. E a sua família vem sempre visitar, né? Não. Quase não vai visitar, né? Um que vem aqui, só a sobrinha dela. É. Na verdade, não é fácil. Rogélia, mas Deus te abençoa por esse trabalho, pela caridade. A Bíblia nos ensina que a caridade é tudo para nós. Essa aqui é uma coisa muito bonita que vocês fazem. A gente admira muito esse trabalho de vocês. Cuidar de pessoas que muitos não dão valor nessas pessoas, mas que Deus dá valor nessas pessoas. São criação de Deus, né? Criaturas de Deus. Vamos cantar, então? Ó, vem cantar a gente vocês aqui, ó. É, como é o nome dela aqui? Se bem, nem sei. Sônia. Sônia? Sônia. Sônia, vem cantar a gente vocês aqui, tá bom? Meus dias e... Oi, gente. E a Tala Cânia. Você aceita água? Quantas provas tu passas, quantos testes também. Quanta aflição na alma. É, Rogério. É que a vitória já fez. Ele vai dar a pena vitória pra você, Rogério. Pergunte. Deus ouviu os seus lamentos. Deus ouviu, Rogério. Deus sabe tudo. Deus ouviu também o teu pensar. Ó, meu Deus. Deus está sempre ao seu lado. Não precisa mais chorar. E a paz vai entrar. Deus ama vocês, viu? Porque tu és semente de abrão. Que são sementes de abrão. Glória a Deus. Esta prova vai cessar. Seus inimigos vão saber. Que Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E nunca vai te abandonar. Na tristeza ou alegria. Seja noite ou dia. Deus ama você. Manda a onda abaixar. Manda a onda abaixar. Meu tom boiá. Eu preciso ver ti, Senhor. Manda o vento acalmar. Manda o vento acalmar. A glória subir. Nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos. Ter-te aqui, Senhor. Lutas que chegam sem abissar. Provas que vêm pra nos machucar. Isso acontece na vida de todo crente. Lágrimas rolar. Lágrimas rolam caindo ao chão. E vai mandar um anjo te ajudar aqui na terra contra esta guerra que se levantou. Glória a Deus. Como foi com Moisés, Daniel e Jeremias. Sinta aqui do meu lado. Que nós vamos conversar. Porque chegou com esta tristeza ali Dentro de você com vontade de chorar Deus tem me revelado Glória a Deus E você está sofrendo Glória a Deus A sua alma está gemendo Está cansada de chorar Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás Aí no teu coração Hoje Deus te visitará Que uma alegria nova chegará Você crê? Ah, e a vitória e a alegria Tu terás Rogério, Deus abençoe a sua vida Amém Estou muito feliz Você vai em alguma igreja? Sou em evangélica, mas estou meio afastada Afastada? Nosso Senhor Deus te convida Para você voltar hoje Volta hoje Glória a Deus Senhor Deus É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo A gente está muito feliz Chegamos aqui A minha amada esposa Nessa cidade A trabalho E sempre que nós pode A gente está Sempre que nós pode Rogério A gente tira um tempo do nosso trabalho Das nossas viagens Para visitar pessoas E para vocês E a gente admira Esse trabalho que vocês fazem Com os velhinhos Com os enfermos São pessoas especiais Vamos ver se isso lembra Quer ver Vamos perguntar a perna aqui Quanto tempo você está aqui? Dez anos Quantos? Dez Dez mesmo? Deve ser sim Porque Dez anos Olha Dez anos Você gosta de ficar aqui? Não, gosto Minha casa Ah, mas aqui é uma casa boa Para você também Você gosta? Você não gosta daqui? Eu não gosto de ficar aqui não Gosto de minha casa Da casa da gente, né filha? Todo mundo gosta da nossa casa, né? Mas que maravilha E você faz quantos anos que mora? Quanto leis Quatro meses Quatro meses Você gosta daqui? Gosto Você gosta daqui, né? Tem família também? Tem irmãos É E você tem família também? Tem Ah, meu Deus Tem pai, mãe, irmãos É Que bom, né? E a senhora, faz quanto tempo Que a senhora mora aqui? Não sei não Não lembra mais? Nem Ah, sei Fala uma boa tarde Para o pessoal que está assistindo aqui Fala uma boa tarde para eles Boa tarde Glória a Deus Olha Nós vamos falar um mês para vocês, viu? Nós vamos acabar aqui a filmagem E vamos fazer uma oração Só aceitar aqui uma oração Nós vamos deixar uma oração para essas pessoas especiais Tem outros que estão dormindo no quarto ali Outros estão descansando Não deu para estar aqui conosco Mas após essa filmagem aqui Vamos dar uma pausa aqui Daqui a pouco nós vamos estar indo em uma outra casa Onde só tem os homens, né? Já foi aqui na casa 7? Ainda não Vamos lá daqui a pouquinho Ah, tem uma casa 7 aqui Só tem homem Só tem homem Só tem homem, né? Aqui é o pessoal das mulheres especiais, né? Pessoas que eu amo muito E daqui a pouquinho Vamos sair daqui E dar uma pausa aqui E na sequência nós vamos lá Onde só está outra casa É igual a essa casa aqui, né? É É uma casa igual a essa aqui Só tem homens especiais também, tá bom? Então vamos dar uma pausa Vamos fazer uma oração aqui para eles, tá? Olha, irmãos Eu quero dizer uma coisa para vocês Que critiquem essas coisas Tem pessoas que não entendem E falam Ah, irmão, que queriam se aparecer Não é nada disso Isso aqui é para deixar como exemplo Para você fazer isso também, viu? O Senhor Jesus fazia isso aqui É tudo para honra e glória Do nome do Senhor Jesus Vocês estão felizes? Sim Olha que alegria Né? Sentimos Deus aqui Rogério, está feliz, Rogério? Graças a Deus Que alegria, né? Que contente Estamos contentes Quando Deus parar Rogério, está nós na Congregação do Santo Brasil Tá bom? Tá, Jói Congregação do Santo Brasil Fica aqui mais uma filmagem Deus que abençoe vocês Tudo isso aqui Para honra e glória No nome de Deus Tira um tempo do seu trabalho hoje Tira um tempo da sua vida Quando você sai de férias Não vai para a praia Fazer coisas Que Deus não está, não Pega as tuas férias Aproveita bem as suas férias Para fazer isso daqui, ó Caridade Caridade é tudo, meu irmão Não é só falar em língua Não é só profetizar Não é só atender culto, não Caridade é você visitar o pobre Visitar aqueles Que quase ninguém vai lá visitar eles Olha que tem muitos aqui Que as famílias não visitam Então faz a tua parte também Venha visitá-los aqui, tá bom? Eu e meu nome é o irmão João Paulo E meu nome é a minha amada esposa de Sênia Agradecemos a todos Que vão assistir esse vídeo Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Aí meus irmãos amigos Hoje agora já estou aqui, ó Com esses nossos amigos especiais aqui Qual o nome do senhor? Terexão E aqui estão os seus companheiros aqui 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 também, ó E aqui Maravilha Então, são pessoas especiais Pessoas que merecem muito nosso carinho Nosso abraço Estão vindo ali agora Da visita das mulheres especiais, né E aqui são nossos Amiguinhos especiais Pessoas especiais Que Deus ama muito E é como eu disse Agora há pouco É importante a gente tirar Sempre um tempo Do nosso trabalho Do nosso dia Do nosso mês Do nosso semana Né E fazer visita Para essas pessoas Tá bom? Vamos cantar? Ó Grande ouzo és tu Jesus Rei da verdade Nenhuma força Pode te vencer Aniquilaste As ós Que está mal também E te assentaste A destra do poder Glória a Deus A ti devemos Nossa gratidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus Tu nos tirás Que dá escravidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus Grande ouzo és tu Jesus O Rei da glória De majestade E coroado está Dentro do par Te concedeu vitória E a vitória E a vitória E a vitória Aos teus fiéis Darás A ti devemos Nossa gratidão Glória a Jesus Grande ouzo és tu Senhor Jesus Tu nos tirás Que dá escravidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus Grande ouzo és tu Grande ouzo és tu Ó divinal poder Teu nome tu Gozante Confessar Perante ti Ó santo e verdadeiro Todo o anjo Meu amor A ti devemos Nossa gratidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus Deus nos tirás Que dá escravidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus A ti devemos Nossa gratidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus E aí Tu nos tirás Que dá escravidão Grande ouzo és tu Senhor Jesus Glória a Deus 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 Vamos fazer uma oração A esse povo aqui Tá bom? Quem gosta de orar aqui Levanta o braço aqui ó Quem gosta de orar? Como é que é todo mundo? Aí Vamos orar né? Começar com o Papai do Céu né? Quem faz muito tempo que tá aqui? Oh Jesus Quantos anos faz eu estar aqui? Você lembra? Quanto tempo faz? Sei Muito tempo? Eu sou celestino Eu já soubeu uma Você pensa que eu Eu sou que não pensa coisa negativa Eu sou macia da cabeça E você tem quanto tempo aqui? Você lembra? Não é Pai? Não foi Eu falava muitas coisas erradas Eu pegava tudo Eu não era Eu não era Eu não era 9 anos 9 anos E o senhor Lembra quantos anos faz? Na mandioca Quanto tempo né? Aqui Deu pra cá O senhor tem quanto tempo que tá aqui? Você lembra? Não Lembra Não E o senhor Lembra quanto tempo vai estar aqui? Não tem tempo que eu tô Eu tô aqui Eu não tenho? É Maravilha Deus abençoe a vida de cada um de vocês que assistiu esse vídeo Por essa parte dessas visitas Deus Santo seja sempre louvado